Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui para mais um vídeo do nosso Direito com Elas. Hoje, excepcionalmente, não teremos a aula 14 do nosso mini curso de Direito das Sucessões, porque, atendendo a pedidos, nós vamos falar um pouco sobre a sucessão, a possível sucessão, ou como seria a sucessão do nosso queridíssimo Mr. Catra, que nos deixou recentemente. Por que a polêmica que todo mundo pediu? Porque ele é um cara que tinha uma família totalmente diferente, com um montão de filhos, um monte de mulheres, e como será que o nosso Direito veria ou vê a sucessão do Mr. Catra. Vamos ver? Bom, gente, a questão do Mr. Catra, e que instigou os alunos e os nossos internautas a perguntarem como seria a sucessão do Mr. Catra, foi porque ele publicamente, já várias vezes, em entrevistas, disse que, além da esposa, esposa que eu digo no sentido jurídico da palavra casada com ele, realmente, ele tinha mais três ou quatro mulheres. Bom, de vermos que ele tivesse mais quatro mulheres, o nosso Brasil é um estado monogâmico, e, portanto, aqui não é possível a pessoa ser casada simultaneamente com mais de uma pessoa. Portanto, ele era casado com essa pessoa, Silvia, se não me engano, e tinha essas outras companheiras, as quais, aliás, ele chamava de esposas. Com essas mulheres todas, ele teve, parece que, 32 filhos, e esses 32 filhos entre naturais e adotivos. Bom, no nosso ordenamento, vocês já sabem, quando a pessoa falece, automaticamente transfere os seus bens para os seus legítimos herdeiros. De acordo com o artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. O cônjuge, portanto, é herdeiro necessário. O companheiro, quando é apenas companheiro, sendo o único, equipara-se ao cônjuge para efeitos acessórios. Então, se eu tenho um companheiro e ele falece, eu sou herdeira como companheira. Isso de acordo com a última decisão do STF, que equiparou os direitos dos companheiros aos cônjuges. Pois bem, o que que acontece? Como eu tenho uma pessoa que é cônjuge, no caso a Silvia, é a esposa, e tenho mais quatro companheiras a qual ele dá o status de esposa, significa que ele pretendia, ou ele falava, como se ele tivesse quatro companheiras de união estável. Ora, o nosso ordenamento, o Código Civil, diz que o concubinato é a união de pessoas impedidas de casar. E a união estável é a união de pessoas que não têm impedimentos para casar. Se ele vivia com essas quatro pessoas, essas quatro mulheres, mais a esposa, já sendo efetivamente casado com essa esposa, que era a esposa no sentido jurídico do termo, ele não poderia viver em união estável com mais quatro mulheres, uma vez que o nosso Estado não admite a poligamia. Se ele não poderia se casar com essas quatro mulheres já sendo casado, então não poderia ser reconhecida, não poderia ser reconhecida essas uniões como uniões estáveis, mas apenas como concubinato no sentido jurídico do termo. Então, eu vou dar duas posições para vocês. A primeira, a positivista, a legalista, que diz que, uma vez que ele tem essas quatro companheiras, mas que ele sendo casado não pode casar com elas, elas não teriam direito à herança, pois não poderiam ser consideradas companheiras no sentido jurídico, mas apenas, aspas, concubinas, sendo, portanto, no máximo sociedade de fato e concubinato, não tendo elas direito à herança. Teria direito à herança à esposa, de acordo com 1845 e 1829, e, obviamente, todos os descendentes, filhos e netos que entram na linha sucessória na ordem de vocação hereditária. Essa seria a posição legalista. Agora, existe uma construção aí e uma ideia de que, havendo um sentimento legítimo e uma comunhão de vida legítima, e, ao que parece, existia, porque a própria Sílvia, que seria a esposa, diz que todos viviam juntos e que ela sabia exatamente quem eram as companheiras do marido. Então, ela sabia da existência dessas uniões, sabia da existência dessas mulheres e não se opunha. Ela concordava com essa situação, dizendo, inclusive, que todos os filhos eram criados na mesma casa. Então, existe uma corrente aí de vanguarda, mais moderna, dizendo que, se, efetivamente, eles vivem como uma grande família, existe o afeto como moto principal dessa relação. O afeto seria o que move todas essas relações, elas deveriam ser consideradas como uniões estáveis, poliafetivas, ou seja, havendo um amor, um sentimento, um afeto legítimo entre todas essas companheiras e a esposa, essas uniões deveriam ser consideradas, para efeitos jurídicos, como legítimas. E, neste caso, se, efetivamente, um juiz ou mesmo o tribunal reconhecer essas uniões como uniões poliafetivas, como união estável, para que, para todos os efeitos jurídicos, aí sim, tanto a esposa quanto as companheiras poderiam receber a herança. Porém, essa teria que ser uma decisão tomada em juízo, teria que haver um reconhecimento judicial para tanto, porque, de acordo com o que prevê o nosso Código Civil, quem teria que receber seria a esposa e todos os filhos, sejam eles adotivos, sejam eles naturais, todos eles com direito na ordem de vocação hereditária. Da gente, não é isso. Então, uniões poliafetivas, o poliamor, ainda é uma possibilidade, mas é uma realidade jurídica. De fato, existem várias uniões poliafetivas, porém, não há reconhecimento jurídico ainda para esta espécie de relacionamento. O CNJ, há pouco tempo, foi em estado a dizer ou se manifestar sobre a possibilidade de reconhecer o poliamor e o CNJ se pronunciou dizendo que não é possível em função do nosso estado ser monogâmico. Daí, a posição legalista de que, no caso do Miser Catra, em termos de herança, quem receberia herança seria a sua esposa e não as companheiras e os seus filhos e netos, os seus descendentes. Certo, pessoal? Então, esse recado que eu tinha que passar para vocês, o esclarecimento que eu tinha que fazer a respeito da sucessão do Miser Catra, dizendo, obviamente, coisas que eu vi na mídia e que nós ouvimos falar, mas a gente não sabe detalhes. Alguns dizem que ele teria deixado um testamento, mas isso, a gente não tem as informações precisas, tratando-se de questões de família, a gente não vai saber, talvez, os detalhes de toda essa, essa, esse embrólio jurídico que é essa sucessão. Beleza? Se vocês gostaram, deixem a sua curtida aqui embaixo, continuem acompanhando nossos vídeos, dão vídeos diários aqui no nosso canal sobre os mais variados assuntos, a gente tenta colocar o direito de uma forma um pouco mais acessível para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então, fica combinado, na semana que vem a gente volta para a aula 14 do nosso mini curso de direito das sucessões, não deixem de acompanhar. Tá, pessoal? Estamos quase chegando nos 4 mil inscritos, a gente conta com você. Beleza? Semana que vem a gente se vê. Um beijo. Tchau, lá! Tchau, lá! Tchau, lá!